Salve galera, beleza? Aqui é o Sat do canal Rota Retro Game e hoje o vídeo é diferente, o vídeo é de branqueamento Vou fazer o clareamento dos meus consoles aí, com os produtos que chegaram pra mim do Brasil O produto que chegou pra mim do Brasil, que é esse aqui galera, foi um presente aí dos meus amigos aí Emerson e o Rodrigão, os amigos que eu fiz aí no grupo de Retro Game, beleza? Já faz um bom tempo que a gente é amigo e eles me mandaram do Brasil aí água oxigenada Isso aqui eu não encontro no Japão, galera, ó, muito obrigado, Emerson, Rodrigão, muito obrigado mesmo, galera Vai me ajudar aqui na minha tarefa de branquear meus consoles, beleza? Aqui é tipo Vanish, tá? É um alvejante do Japão E eu vou usar também Tansan, bicarbonato de sódio aí pra tentar clarear o nosso console Eu vou clarear esse Dreamcast, galera, esse Dreamcast eu achei na caixa do Junk, no Hard Off Já faz algum tempo, tá? Vocês veem a diferença, ele era dessa cor aqui, ele tá assim amarelado De nicotina, com o tempo tomou muito sol, ficou assim O controle tá bem zoado também, ó, tá bem amarelão Vocês tem uma ideia, a diferença do controle pra esse controle aqui, ó A diferença, eu quero deixar ele assim, tá? Então, vamos fazer o clareamento E o Game Boy Box, minha Game Boy Box aí, ó, zerada, galera, ó Zerada, quero que fique, mas olha como que tá Bem amarelada, bem manchada As manchas, eu não sei se vai sair, tá, galera? Então, eu vou tá desmontando, vou tá lavando E vou passar, então, a nossa química aí, a nossa mistura Que vai ser desses três produtos, beleza? Se você já tá gostando desse vídeo, deixa um like aí Quem for a primeira vez que tá no canal, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo e bora lá, vamos ver se vai dar certo Torce aí, galera, vamos branquear nossos consoles Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Aí galera, já desmontei o Dreamcast, já desmontei o controle e já desmontei a minha maletinha do Game Boy aí Vocês podem ver que ela tá bem encadida, tem umas manchas aí que eu não sei se vai sair não E o Dreamcast, galera, olha isso Tá bem amarelado, a diferença de cor aqui A cor que ele era e a cor que tá agora Controle também A parte de trás tá até aqui, a parte aqui tá bonita, aí eu vou dar uma lavada nisso aqui tudo agora, galera E vamos aplicar o produto lá no sol e vamos ver se a gente consegue clarear pelo menos um pouco aí Já tá bom, né? E vamos aplicar o branqueamento de branqueamento de branqueador aí, o branqueador de roupa, agora misturar, 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 misturar Pronto, eu misturar, agora eu vou passar nos videogame com a diferença de que eu vou passar o plástico filme em volta Então eu vou tá passando o plástico filme pra ver se não seca tão rápido Porque eu vejo o pessoal passando várias vezes e porque seca, né? Então seca, para o efeito, o pessoal vai e passa de novo Então eu vou passar o plástico filme aí pra ver se também dura mais tempo, beleza? Beleza galera, já passei o produto em tudo E aí passei o plástico filme e agora tá no sol aí E vamos deixar aí uma meia hora, uma hora aí no máximo pra gente ver como é que vai ficar aí o nosso Retrobrite Primeira vez que eu faço, tô usando os produtos do Japão também que eu nunca testei Então vamos ver se vai dar certo, beleza? Beleza galera, já deu uma meia hora aí no sol Eu vou tá tirando o plástico filme então E agora eu vou passar só o produto em cima pra dar um arremate aí Vamos ver como vai ficar, beleza? Acompanha aí, já já a gente volta Beleza galera, então eu vou tá passando a segunda mão aí Agora sem o filme É galera, o sol foi embora Ficou assim aí ó O nosso console Eu vou tá lavando e vou mostrar pra vocês aí como é que ficou então, beleza? Aguarda aí verão Beleza galera, já acabou Agora eu vou dar uma lavada em tudo aqui Vou lavar e vou montar, beleza? Algumas partes é material diferente, tá? Esse cinza mais escuro aqui Então ele não ficou totalmente branco aí As outras partes dão uma melhorada boa Vamos ver depois de montado então Beleza? Bora lavar e tirar o produto Aí galera, já tá lavadinho, sequinho Agora é só montar Vou montar e mostro pra vocês aí, beleza? Beleza? Se inscreva no canal. Beleza galera, eu terminei aí o Retrobrite, vou mostrar pra vocês o resultado, mas antes quero deixar um alerta aí galera, quando vocês forem fazer a mistura química aí, vocês forem misturar os produtos, façam isso lá fora, façam fora de casa, um lugar de preferência bem arejado, tá? Porque mexer com química não é brincadeira. Foi a primeira vez que eu fiz o Retrobrite, então os vídeos que eu vi, ninguém tava ensinando as proteções que você tem que usar e tal. É bom fazer de luva, tá? Luva, máscara e óculos. Luva por quê? Na hora que eu misturei e comecei a passar, começou a pinicar meu dedo, eu posso ter alguma alergia a algum produto, então façam de luva, tá galera? Luva de borracha, de preferência. Se não tem luva, coloca um saquinho na mão, faz com alguma proteção, beleza? Óculos pra proteger os olhos e a máscara pra você não respirar qualquer tipo de gás que saia dessa mistura, beleza? Então, essa é a dica que eu dou, façam com segurança, branqueiem seus consoles e agora eu vou mostrar pra vocês aí galera, o nosso branqueamento, como que ficou os consoles. Vem comigo, vamos lá! Aí galera, vou mostrar pra vocês como que ficou então. Ó, a maletinha do Game Boy Box aí, ó, lancheirinha do Game Boy. Olha aí, ficou top hein cara, nossa, parece que tá nova mano, comparado com o que tava antes, tá zerado. Olha isso, olha como que ficou galera, ficou só um pouco aqui ainda, um pouquinho de mancha, aquela mancha que eu achei, que eu falei que não ia sair, realmente não saiu. Olha isso, ficou top. Aí o Dreamcast aqui ó, também ficou top cara. Não ficou 100%, mas não ficou manchado nem nada, ele só não clareou 100%, branco, branco né, que nem a mesinha aqui, mas ficou top hein, olha aí. A parte do karaokê não ficou muito bom não, tá, mas também ficou bem melhor do que tava. A parte do karaokê e o controle galera, o controle ficou nota 10, olha isso aqui, o controle ficou top. Olha aí, olha aí, essa parte de trás. Mostrar o outro controle lá, branco, que eu tenho. Tá quase a mesma cor, se bobear esse aqui ficou até mais branco cara, olha isso. Esse aqui é o que eu fiz o Retrobrite e esse aqui é o que eu mostrei lá, que tava branco galera, ó. Tá encardido só, esse aqui ficou mais top, hein. Controle eu gostei pra caramba, o controle ficou zerado. E o Dreamcast também cara, o Dreamcast ficou bom pra caramba também. A parte de trás ficou um pouquinho amarelado, mas tá top também aí ó. Só ficou esse amarelinho aqui. Agora a maletinha, a maletinha, ficou show hein galera, olha isso, olha isso cara. Então é isso aí galera, esse aqui foi o Retrobrite, a primeira vez que eu faço. Vamos ver quanto tempo vai durar, né. Espero que doe bastante, se não durar a gente faz de novo, né. Agora eu vou passar um silicone neles pra conservar e botar na estante de novo. É nóis galera, se vocês gostaram desse vídeo aí de Retrobrite, esse vídeo de manutenção, deixa um like aí galera, se inscreve no canal quem não for inscrito, compartilha esse vídeo e ativa o sininho pras próximas caçadas e os próximos vídeos, beleza? 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 Beleza Beleza? Te za